Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Hoje a nossa aula é sobre mastite e outras afecções da glândula mamária. Então pessoal, mastite ou mamite, como também é muito conhecido, ela pode ser classificada e conceituada como uma inflamação da glândula mamária, causada por agentes tantos físicos, químicos e micro-organismos. Então a mastite é uma doença plurietiológica, tem vários agentes etiológicos que podem causar essa inflamação, esse processo inflamatório e infeccioso na glândula mamária, bem como também é multifatorial, tem vários fatores envolvidos aí na ocorrência das mastites. E dentre as principais causas de descarte na bovinocultura, seja de leite ou de corte, a mastite está em primeiro lugar. Ela é a primeira casuística de descarte de animais, de perdas, e aí quando a gente fala não só de descarte, de prejuízos na bovinocultura mundial. A mastite representa grandemente prejuízos à bovinocultura. Seguido dos problemas reprodutivos e os problemas locomotores, que eles também podem estar associados entre si. Uma vaca com problema locomotor, dependendo de como ela esteja, se o estremológico vai ficar debilitado e tudo, ela pode também ter episódios de mastite, devido a essa alteração na sua saúde, na sua fisiologia. Animais com mastite podem também ser induzidos a problemas reprodutivos, porque também vai ataque extremológico deficiente, não vai conseguir ciclar corretamente, não vai conseguir reproduzir corretamente. Enfim, estão tudo associados também. Então, a sanidade de forma geral, ela vai comprometer muito a saúde do animal e pode ter o conhecimento da mastite, bem como mastite também pode comprometer a saúde geral do animal e repercutir em outros problemas também. Só para você ter uma ideia, o gasto no Brasil, com problemas derivados da mastite bovina, giram em torno de 1 bilhão e meio de dólares por ano. Então, isso é muito grande, né? Mas, devemos lembrar que a vaca, ela não é só uma produtora de renda, não é só uma fonte de dinheiro, não é uma máquina. Ela tem esses problemas, esse prejuízo econômico, mas a gente tem que lembrar que antes da vaca ser um animal de produção, ela é um ser vivo, né? Então, temos que nos atentar porque também os problemas de mastite e outras afecções da glama mamária, elas podem causar grandes problemas à saúde e ao bem-estar dos animais. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que você imagina que você tiver um processo inflamatório, infeccioso, em alguma parte do seu corpo, você vai doer bastante. E quanto maior a gravidade dessa inflamação, dessa infecção na glama mamária, mais prejuízo ao bem-estar desses animais vão estar acontecendo. Por isso que a gente tem que evitar ao máximo que ocorram esses episódios de mastite. E de outras afecções da glama mamária também, como vamos dizer nessa aula. E pessoal, a gente deve se atentar à classificação das mastites, né? Quanto à sua forma de manifestação, ela pode ser classificada como clínica ou subclínica. E quanto ao agente etiológico, em contagiosa e ambiental. A mastite clínica é a forma mais grave da doença, é aquela que apresenta sinais da inflamação. Tanto sinais locais na glândula mamária, né? Sinais de inflamação, sinais cadeais como rubor, dor, calor, até perda da função, né? Isso a gente pode observar também, além disso, alterações também, é sistêmico quando é muito grave a mastite. Que aí, além da glândula mamária, o animal também pode ter inapetência, o animal pode ter febre, o animal pode até chegar no quadro de sericemia e morrer devido ao mastite, tá certo? E alteração também do leite em sua quantidade e qualidade. O animal começa a diminuir a sua produção ou até cessar. Ele pode, essa secreção láctea, ela pode virar depois, até secreção ser sanguinolenta, sanguinolenta, então assim, tem que se atentar muito e aqui, como diz, né? A mastite clínica é aquela que a gente já vê, ela observa, ela é muito fácil de ser reconhecida, porque também o animal, ele muda seu comportamento, ele fica com dor, não deixa você palpar ali. Então, a inspeção, a gente já consegue visualizar essas alterações da glândula mamária e a palpação também, você vai conseguir sentir uma maior edemaciação, uma maior sensibilidade, imagem, aumento de temperatura e também você vê no teste da caneca de fundo preto, né? Aqui mostrando na imagem, você também já vê essa alteração desse leite mais grumoso, esse leite até com odor também, né? Mais fétido, é fétido na verdade, né? O leite não tem cheiro, tem esse cheiro característico de leite, mas você vê uma alteração também no odor, nessas características físicas do leite. A mastite clínica também, ela pode ser dividida de acordo com a sua apresentação. Em subaguda, quando tem presença de coágulos e alteração de cor no leite, tá certo? Pode ou não apresentar alterações no uberen, então aqui a gente vê primeiramente alterações no leite. Aguda, quando tem queda na produção e alterações na composição do leite, processo inflamatório do uberen, então a gente já vê aqui, ó, aguda já tem, além das alterações no leite, no uberen também. A superaguda, quando tem alterações na mastite clínica e sinais clínicos sistêmicos, ocorrem de forma rápida e severa, você vê alterações no uberen, no leite e no animal. E a crônica, é aquela mastite de longa duração, que pode permanecer como subclínica ou alterar entre quadros de subclínica e clínica. Então, às vezes o animal, ele fica toda hora tendo recorrentes, recorrências de quadros de mastite clínica, e quando você acha que ele curou, que ele melhorou, na verdade ele está com uma mastite subclínica. E ele fica direto, é um animal persistentemente infectado crônico. Então, esses animais aqui são uma grande problemática nos rebanhos, que eles podem acabar sendo uma fonte de infecção para outros animais. Essa imagem, ela é bem didática porque ela nos mostra. Aqui é uma vaca com uma mastite clínica, né, preta, aqui em cima, né, na cor escura. A outra mais cinza é a subclínica, e as mais claras são as vacas sadias. Então, estima-se que para cada uma vaca com mastite clínica, aquela que a gente observa, existem, podem existir no rebanho, de 15 a 40 vacas com mastite subclínica. E aqui que está o problema. O produtor, às vezes, ele acha que só tem os casos que apresentam sinais clínicos, né, as mastites clínicas, e esquece das mastites subclínicas. E aí, quando se tem um animal já infectado, mostrando essa clínica, né, essa mastite clínica, olha o problema que tem quando a gente observa a casuística que pode estar ocorrendo de mastites subclínicas. Então, é como se fosse a pirâmide aqui, a ponta do iceberg. Você vê uma mastite clínica, de 15 a 40 vacas podem estar acometidas com mastite subclínica no mesmo rebanho. E isso aqui é uma projeção média, tá, pode ser até pior do que isso. Então, temos também outra classificação que é a mastite subclínica, ou seja, aquela que é a lenda aparente, que não aparece, né, ocorre sem apresentação de sinais clínicos. É altamente contagiosa, e é uma causa importante, queda na produção de leite. Então, ela não vai apresentar sinais da glândula mamária, e muitas das vezes não apresenta nenhum sinal de alteração na qualidade do leite. Mas o que a gente observa, né, é claro que aqui tem-se uma redução de alguns componentes do leite, principalmente alguns sólidos totais, tá. Mas a gente observa uma certa queda na produção do leite. Então, isso aqui é o que o produtor não está vendo, mas ele não vai sentindo com o tempo, se ele não prestar atenção. Se for principalmente locais que não fazem conta, não observa como é que está o desenvolvimento produtivo dos seus animais. Ele está com mastite clínica, os animais estão com mastite clínica, subclínica, desculpa, e ele vai perdendo ali, e acho que está tudo bem, porque ele não está vendo. Então, tem que fazer alguns testes, que vão mostrar como aqui é o teste CMT, Califorme Mastite Test, que mostra se o animal está apresentando o grau de mastite subclínica, com essa reação que coloca a quantidade de leite, outra reação do CMT, e quanto mais gelificado ficar esse recipiente com essa quantidade de leite junto com o reagente, quanto mais gelificado, em cruzes, de 1 até 3 cruzes, isso mostra que está maior esse grau de mastite subclínica, tá certo? E quando a gente vê aqui, dependendo do grau, quando a gente faz mastite clínica lá naquela catelada, já observa clinicamente que tem, não precisa fazer esse teste. Mas muitas vezes a gente faz isso aqui com o grau 3, e o animal não tem alteração nenhuma na glândula mamária, nem visivelmente no leite. Mas é muito importante a gente descobrir se tem mastite subclínica, porque isso é um dos problemas da pecuária leiteira. Um dos principais problemas, como a gente vê aqui, olha, é a ponta do iceberg, né, é a mastite subclínica. A ponta do iceberg seria o que? A clínica, que a gente observa, a gente está vendo. E na clínica, qual é a porcentagem de perda? 14% perda por mortes e descartes do animal. 8% é com perda de leite, e 8% é com clínica. Então, em média, 30% aqui, né, é o que a gente vai perder com os animais acometidos por mastite clínica. Mas os outros 70% é perdido com prejuízo devido a mastite subclínica, que é o que a gente não vê, o iceberg dentro da água. Então, por redução da produção e da qualidade do leite. O leite não vai desenvolver tanto para a produção dos produtos lácteos, e ele vai ter reduzido também a sua quantidade. Então, a quantidade e a quantidade vai ser perdida, e o produtor vai perder, em média, 70% da sua produção, que ele poderia estar atingindo se fossem os animais sadios. Como já falamos no início da aula, a mastite é lula etiológica. Existem várias etiologias. Tanto agentes físicos, químicos e biológicos, e dentre os biológicos, existem mais de 140 espécies, subespécies e sorotivos de miuronismo envolvidas nas mastites. Então, por isso que você vê a gravidade que é, muitas são as causas de mastite. Nos casos de mastite contagiosa, a etiologia é pelo estaflococcus aureus, estaflococcus aureus, icus, epidermides, streptococcus agalacti, desgalacti, bolus, uberis. Além disso, a mastite contagiosa é aquela que acontece na ordenha, no momento da ordenha. Então, ela tem uma baixa incidência de casos clínicos, no entanto, tem uma alta incidência de casos subclínicos. E ela se apresenta de forma crônica. Então, aquela mastite que é uma das... Todas são problemáticas, mas aqui você vê que os animais vão inaparentes. E, cronicamente, eles estão infectados, estão tendo mastite, com isso estão tendo perda de produção em quantidade e qualidade. E a gente observa, no exame do animal, no exame complementar, o CMT e outros exames que podem ser feitos, a alta contagem de células somáticas, a bebida e esse processo inflamatório na grândula mamária. E também existe a mastite ambiental, aquela causada principalmente por micro-organismos que estão no ambiente, como enterobacteriáceas, as bactérias coliformes, como Escherichia coli também, Tem, Inclesi bielipenuminae, Enterobacter aerogenes, Serratia marsengens, Pseudomonas, Proteus, Nocardia prototeca, Arcanobacter piogenes, Leveduras e fungos, enfim, são micro-organismos que também causam grandes e graves mastite nos animais. Então, a mastite ambiental está relacionada ao ambiente, alterações ambientais, não ocorre no momento da ordenha, mas entre as ordenhas. Tem uma maior concentração de casos lísticos no pré e no pós-parto imediato, já apresenta uma alta incidência de casos clínicos, então você vê aqui que é uma, de forma aguda, né, que ela se apresenta também no seu curso. E tem baixa incidência de casos subclínicos, mas ela apresenta-se aguda e casos clínicos, rapidamente você vê alterações na glândula mamária e no aspecto do leite também. E aqui, diferente do que a gente observou lá na mastite contagiosa, aqui na ambiental a gente vê a questão com o leite com baixa concentração de células somáticas. Então você vê que aqui tem um problema, né, de micro-organismo causando mais esse processo infeccioso do que inflamatório. É claro que tem que formar lá a inflamação, mas o processo infeccioso também é mais grave do que a gente vê ali na infecciosa. No momento imediato, mas as duas elas vão cursar com grande gravidade. Além dos agentes histiológicos, existem os fatores de risco, e a gente já falou que a mastite é uma enfermidade multifatorial. Ela tem nas inter-relações entre o hospedeiro, o ambiente e os agentes infecciosos, fatores determinantes para sua ocorrência. Então o que a gente está falando aqui? Da tria epidemiológica. O que pode estar acontecendo? Às vezes a queda de imunidade do hospedeiro, a sua susceptibilidade, ao ambiente muito sujo, o ambiente contaminado, a questão da presença desses agentes histiológicos, enfim, a interação dessa tria, de isso vai fazer com que esses fatores de risco venham a causar as mastites e aumentar também a sua gravidade. Então falando dos componentes da tria epidemiológica, a gente já falou aqui de quais são os agentes histiológicos, os micro-organismos que podem causar, mas a gente sabe também que tem micro-organismos físicos e químicos que também causam a machete, causam a inflamação, a infecção da glândula mamária, mas no meio ambiente a gente observa se o solo é contaminado, se a cama é suja, se a água é parada, se a água também é contaminada, a presença de moscas que podem estar veiculando esses micro-organismos, tá certo? Então tudo isso aqui vai causar um grande prejuízo à glândula mamária, vai trazer também a mais um fator de risco muito grave e de grande importância para a ocorrência das mastites. Além disso, lembrar das ordenhas, as mãos dos ordenhadores, o material de limpeza do Uber, equipamento de ordenha, tudo isso tem que estar muito higienizado, tudo isso tem que estar muito limpo. E aqui eu já reforço para vocês assistirem a minha aula de boas práticas de higiene na ordenha, tá certo? Porque aí vocês vão ver o quanto isso influencia, para reforçar mais e gravar mais o que deve ser feito para ter uma ordenha com qualidade, qualidade com higiene, para produção de um leite de qualidade e também para manutenção da saúde dos animais. Então, se você ver, a pessoa está lá às vezes fazendo o manejo de ordenha, ela tem que ter um cuidado, porque ali ela está produzindo alimentos, se ela não tiver um cuidado na higiene dessa glândula mamária, na higienização desses tetos e tudo ali, esse leite já vai ser contaminado nesse momento. É aqui, olha. Então o ordenhador, ele chega para ordenhar a vaca, não é questão de ser num local mais simples, num local mais tecnológico. Pode ser simples, ele está até com a boa vontade de fazer a limpeza do Uber, ele está com um baldinho com água e tudo, mas depois ele vai, com a mesma mão que ele vai ordenhar, na ordem mecânica, que ele vai pegar no teto da vaca, ele também pega para fazer a teia da vaca, pega na corda, pega no rabo, pega no banquinho de novo. Então, ele já tinha limpado no início, mas depois ele sujou tudo. E o que adiantou? O trabalho foi perdido. Em outros casos, ali seu Zé, ele está fumando, então não pode, né? Está com o cabelo grande ali, tem que estar tendo cuidado, a gente está produzindo alimentos, tem que lembrar que a sala de ordem é uma cozinha, ela tem que estar limpa, mas o cozinheiro também, né? A pessoa que está manipulando esse leite, esse alimento, ele tem que estar limpo, asseado, tá? E aqui, olha, o animal muito apertado, né? Está urinando em cima do cidadão e também, olha, como está sujo, como esse local está insalubre. Então, tem que tudo isso aqui tem que ser mudado. Isso faz parte das boas práticas do manejo higiênico de ordem. Para diagnosticarmos a mastite e classificarmos ela em sua gravidade, é preciso fazer exame e observar os sinais clínicos da glândula mamária. Então, a inspeção e palpação, a gente vai ver essa alteração do paricula mamário, da glândula mamária, se está tendo aumento de tamanho, edemaciação, dor, rubor, se está mais avermelhado, se está aumento de temperatura, sensibilidade, tá certo? Observar se tem essas alterações visíveis e palpáveis, né? Isso está relacionado à mastite clínica. E se o animal estiver também apresentando sinais sistêmicos, dependendo da gravidade, o animal pode ter tachocardia, tachipineia, aumento de temperatura, desconforto, apatia, o animal fica inquieto, o animal expressa dor, tá certo? A gente também lança a mão de utilizar, fazer o exame do leite, faz parte do diagnóstico de mastite. Então, na quantidade e qualidade, tem que observar o histórico desse animal e observar também, lá no momento de ordem, é bom acompanhar a ordem desse animal, se a quantidade é a mesma, ou diminuiu, como é que está, quanto diminuiu, qual a qualidade desse leite. Então, ver a observação desse leite, a observação física do leite, os aspectos macroscópicos, jogando leptos do leite, bem como também observar essa questão de testes que a gente pode fazer como CBT e CCS, CBT, contagem de bactérias no total, que vai mostrar o grau de micro-organismos, bactérias, nesse leite, tá certo? O quanto ele está, existe uma porcentagem permitida em algumas diferenças regiões do país, umas mais, outras menos, enfim, mas quanto menos, melhor. CCS também, a concentração, contagem de células somáticas. E aqui, o que a gente observa, é que também tem que ser o quanto menos, melhor. Se o animal, ele tem uma maior concentração de CCS, isso está mostrando que esse animal está tendo um processo inflamatório na glândula mamária, então, indica mastite, né? Fazer também exames laboratoriais, como microbiológico, fazer cultura microbiológica e antibiograma para saber qual o microbioma está ocorrendo e qual o antibiótico ideal para fazer. Fazer o CMT, que é o California Mastite Test, para a detecção da mastite, subclínica, tá certo? Então, isso aqui é muito importante ser feito na rotina das propriedades, deve ser feito 15, 15 dias ou uma vez por mês, depende de como é a rotina e como está a casuística dessa propriedade. E o caneca telado, ele deve ser feito diariamente, que é o também conhecido como caneca de fundo escuro, caneca preta. Esse aqui, você despreza os três primeiros jatos de leite nela, e você vai observar as características desse leite, tá certo? Então, é muito importante que a gente faça todos esses exames que estão na nossa mão, a gente pode fazer e diagnosticar corretamente como está a mastite, se tem mastite, como está e qual está a gravidade. E para o tratamento da mastite, pessoal, a gente deve pensar bem, contextualizar tudo o que está ocorrendo, como está o animal, né? Se vai tratar durante a lactação, principalmente em casos de mastite clínica, tá certo? A mastite subclínica, a gente tem que avaliar primeiro o uber, o animal, como é que está, em qual parte da produção, em qual pico da lactação está, em qual estágio está, porque muitas das vezes não é muito eficiente tratar a mastite subclínica durante a lactação. Se é indicado fazer o tratamento de vaca seca, a terapia quando o animal é retirado da lactação e fica aguardando, né, passando aquele tempo de descanso para a próxima lactação. Então faz a bisnaga intramarmária do tratamento vaca seca, e aí cura-se a mastite subclínica com uma maior eficiência, tá certo? Mas dependendo do caso, se o uber do animal está acometido, né, se ele já está com essa mastite clínica, o animal também está gravemente acometido sistemicamente, ele tem que ser tratado o quanto antes, tá certo? Então isso é um tratamento tópico e sistêmico, tá? Quando o animal está já apresentando sinais sistêmicos, porque senão ele pode virar óbito. E se vai ser conservativo ou cirúrgico, né, se vai ser só o tratamento tópico, ou tratamento tópico com administrações de antibióticos, anti-inflamatórios via sistêmica, ou se precisa ser cirúrgico, vai depender da moléstia que está ocorrendo, né, de como está a gravidade dessa mastite, dessa infecção e a inflamação da glândula mamária, se precisa ter alguma intervenção cirúrgica, alguma drenagem de abscesso, se precisa, foi algum trauma, alguma coisa que a gente vai ver aqui também na aula, né, se precisa fazer essa intervenção de sutura, então isso vai depender de cada caso, é um caso. Então só reforçando, para a mastite subclínica, é muito bom quando a gente faz o tratamento de vaca seca, quando ela já está diagnosticada com a mastite subclínica, ou mesmo quando ela não está, quando a gente vai secar essa vaca, vai deixar nesse período de descanso, esse período sem, ela está em lactação, é importante que se faça a administração intramamária de bisnagas antibióticas, que são chamadas de vaca seca. Essas bisnagas, elas vão proteger o uberi, para que não tenha ocorrência de mastite, e se ele já estiver com mastite subclínica, ele vai fazer o tratamento, ele vai fazer a cura, tá certo? Então são antibióticos de longação, são antibióticos que vão trabalhar ali, vão cuidar dessa glândula mamária, né, desse teto, desse epitélio mamário ali, tudinho, então isso vai fazer com que renove, melhore, essa qualidade dessa glândula mamária e posteriormente a nova lactação, então é muito bom se fazer. E tem que lembrar também, porque também, muitas das vezes a gente indica só fazer o tratamento da subclínica, quando o animal é retirado da lactação, porque pode ficar resíduos antibióticos, dependendo do antibiótico que você vai utilizar, ele não tem um descarte totalmente zero, ele tem que passar alguns dias ali, e se o produtor não cuidar, ele vai colocar esse leite no tanque e vai acabar contaminando o resto do leite. Então assim, não pode, tá? Tem que sempre ter cuidado. Sempre lembrar, em qualquer terapia, da questão do período de carência do antibiótico, tá certo? Não deixar com que fique resíduos, porque senão a gente está causando um risco à saúde pública. E para podermos prevenir e controlar a mastite, a gente tem que conhecer a situação do rebanho, então as particularidades do rebanho, como é que está o estado geral de saúde dos animais, qual o grau de acometimento destes por esta enfermidade, como é que está sendo o manejo da ordem, está sendo correto ou não, o manejo de boas práticas de higiene está sendo feito, higiene geral, principalmente, pessoal, aqui ó, estou batendo na tecla higiene, higiene das instalações, do ambiente, dos utensílios, dos ordenhadores, tá certo? Tudo isso aqui vai influenciar no controle e na prevenção da mastite. É muito importante também fazer a obtenção da adoção de linha de ordenha, tá certo? Porque daí você diminui também que ocorra infecções entre as ordenhas, de animais, doentes e tudo. Então, uma linha que a gente pode ver aqui na prática, que pode ser adotada, primeiro as novilhas, né, que nunca tiveram mastite nem nada, as novilhas saudáveis, depois as vacas saudáveis sem mastite, depois vacas que já tiveram mastite, e por último, vacas em tratamento ou com mastite. E aí sempre também o cuidado do ambiente dos utensílios para que não tenha essa transmissão. Porque a gente deixando, por último, os que estão mais graves acometidos, a gente corre menos risco daqueles animais saudáveis que foram ordenhados primeiros e eles também serem infectados. Então, como boas práticas, o manejo de ordem é imprescindível que se faça a realização do pré-dipping, tá certo? Porque é colocar a solução clorada com hipoculador de sódio a 2%, outras soluções comerciais já prontas, né, espere 30 segundos e depois seque o teto com o papel e a toalha descartável, tá certo? Nunca usar pano nem nada. E, gente, sempre lembrar também, eu só vou lavar o ubre ou jogar água no ubre, enfim, fazer a higienização do ubre se ele estiver muito sujo. Se não, é só dos tetos mesmo. E o pré-dipping é uma solução que ele vai trazer essa anticepsia ali, ele vai melhorar essa qualidade higiênica desse ubre, tá certo? E ao final da ordem, a gente faz, seja ela manual ou mecânica, né, você faz o pós-dipping, que é colocar uma solução de iodo glicerinado. O iodo, ele vem com um antiséptico e a glicerina é pra ela fazer esse tamponamento, ela fazer o fechamento selante do teto, que ele pode ficar aberto por de 30 minutos a 1 hora e meia, ele pode ficar aberto. Então, pra um cuidado pro animal não ter por via ascendente a infecção adentrando, né, microgramos adentrando no teto e depois causando a mastite nesse ubre. Como uma medida simples e eficiente também da prevenção e controle das mastietes é oferecer alimento para os animais logo após a ordem. Isso vai fazer com que os animais fiquem em pé por mais tempo, tá certo? E eles também vão ficar mais calmos, tranquilos. E é como uma recompensa pra eles acabaram de ordenhar, a recompensa deles é esse alimento. Então, a vaca também fica condicionada nisso. Ela sabe que depois a ordenha tem o alimento, repõe as suas necessidades energéticas, nutrientes que ela perdeu ali, né, na produção do leite, já preparando pra produzir novamente. Então, isso aqui é uma prática muito boa no controle e prevenção da mastite e também no condicionamento desses animais pra você ter um bom manejo. E a higiene, pessoal, do ambiente, dos utensílios, dos ordenhadores, dos animais, ela é imprescindível. Aqui no ambiente, olha como é que tava sujo no local onde eu tava ali na fazenda em cima. Então, isso aqui é um local que pode predispor à ocorrência de mastite nos animais, tá certo? Lembra que onde tá produzindo leite é como se fosse a cozinha, você tá produzindo alimento, tem que ser um local limpo, um local saudável. Olha a outra imagem como tá aqui um local mais limpinho. Isso favorece a saúde da gama mamária, a saúde do animal, evita afecções podais, tá certo? E também lembrar da correta manutenção do equipamento de ordem, tá certo? Sempre observar se ele tá com o fluxo de vácuo correto, se as borrachas estão trocadas, porque senão isso aqui também pode causar inflamação na gama mamária, se ela tiver num nível de sucção maior, se as borrachas estiverem velhas, com o microbiome também, tudo isso pode causar danos à glândula mamária do animal, a espitéria, telemamária aqui, causando as mastites. E a higiene do ordenador é imprescindível que ela tenha que ser higiene. Não só do ordenador, da ordenadora também, tá certo? Porque muitas mulheres trabalham na ordenha e muito bem trabalham, fazem esse trabalho direitinho, muito melhor que nós, homens até. Então, parabéns às mulheres aí que estão na ordenha, sempre com o seu trabalho muito bem feito. E muitas fazendas até preferem contratar mulheres para cuidar das ordenhas, porque elas têm um tratamento melhor com os animais, um cuidado com a higiene maior. Então, a gente tem que aprender com elas e também fazer isso bem feito, esse serviço bem feito, tá bom? Então, o ordenador ele tem que se assear sempre, lavar bem as mãos, os braços, estar com as roupas limpas, é bom ter uniformes, tá certo? Isso também já vai influenciar até no comportamento dos animais, para que eles não se assustem, para que eles não achem ruim com aquela mudança de cor, nada que afetem a rotina deles. E você está trabalhando ali de uma forma segura também, com uso de botas, boné, para não cair cabelo nem nada ali no leite. Então, tudo isso é muito importante. A higiene do ordenador, ela é imprescindível para a obtenção de um leite de qualidade. Bem como também a higiene dos utensílios e equipamentos utilizados. Então, sempre, antes da ordenha, lavar os utensílios, né? E depois que acabou toda a ordenha, deixar tudo limpinho, para que no outro dia ou na próxima ordenha, você já esteja com tudo limpo ali. Então, é sempre bom, porque isso aqui vai evitar que haja contaminação do leite, que haja o aumento do CBT também, que pode estar relacionado aqui, às vezes, às sujidades, a cúmulo bacteriano, que possa estar acumulado nesses utensílios utilizados. Tá certo, pessoal? Então, assim, é sempre bom. Começou a ordenha, que esteja tudo limpo. Igual ao final da ordenha, você também deixe tudo limpo, para que na próxima vez que for usar, já está tudo tranquilo. Se tiver alguma poeira ou alguma sujidade, é sempre bom lavar antes de começar também. E um dos principais pontos para o controle e prevenção de mastite é o descarte de animais crônicos. Aquela mastite clínica que vai e volta, né? O animal fica, apresenta episódios clínicos, você trata e ele é como se tivesse sumido, curado, mas ele fica mais de subclínica. Então, quando tem mais de três casos clínicos na mesma lactação, esse animal, ele tem que ser descartado, porque ele é uma fonte de infecção na sua propriedade e pode até acabar, além de contaminar o ambiente e infectar outros animais. Tá certo? Então, é muito importante que a gente tenha cuidado nisso, descarte esses animais crônicos. Então, como considerações finais para a parte de mastite, a gente deve entender que a prevenção é a chave para o controle da mastite. É melhor prevenir do que remediar. Um adequado manejo de ordem, higiene, procedimentos, equipamentos corretos, pode diminuir significativamente o número de animais acometidos por mastite clínica e subclínica. Com isso, reduzir a taxa de novas infecções, melhorar a CCS do rebanho e qualidade do leite produzido. Então, é muito importante que a gente mantenha sempre a prevenção e o controle da mastite, para que você tenha uma produção mais saudável, mais sustentável, que você consiga obter até mais lucros e diminuir o acometimento do bem-estar desses animais, que você também consiga promover o bem-estar desses animais. Tudo certo até aqui? E agora, vamos falar de outras afecções que também podem acometer a glândula mamária, começando aqui pelo edema de uberi, que ele pode ser fisiológico, considerar também o mojo, o pessoal fala que a vaca está com o mojo, que é o edema fisiológico, pré e pós-parto, tá certo? A vaca está mojando, a vaca está no mojo, tá? Se mais intenso, pode comprometer região umbilical, hiperíneo, tá certo? E provocar ruptura de ligamento suspensório do uberi, então tem que ter muito cuidado com isso. O diagnóstico é clínico, então você observa ali esse aumento de volume, essa edemaciação, essa vermelhidão, teste de gode positivo, quando você palpa ali, quando você pressiona, e as causas podem ser insuficiência cardíaca e renal, excesso de sódio na dieta desses animais, animais embaiados, enfim, tudo isso pode levar a causar esse edema de uberi, tá? Isso quando ele já passou do fisiológico, né? Que é quando ela está nesse período periparto ali. Tratamento é a base de anti-inflamatórios, não esteroidais, e o manejo também, né? Nesse manejo nutricional, para que não ocorra mais isso. E as lesões traumáticas também são comuns de ocorrer em animais, principalmente em animais em criação extensiva, que podem ter acidentes com arames farpados, tocos, cerca, qualquer material perfuro cortante, ou seja, se não tivermos cuidado nas instalações e tudo, no ambiente, no meio do pasto mesmo, tudo isso pode chegar a causar uma lesão no teto, na glândula mamária, né? Então tem que avaliar o grau de comprometimento, fazer uma avaliação clínica e verificar se o tratamento vai ser conservativo, só a base de medicamentos, ou cirúrgico, né? Nos casos, às vezes tem até que fazer uma amputação desse teto ou somente a sutura, mas tem que ter cuidado com a cicatrização, tá certo? Então tem que observar se ainda pode fazer essa sutura ou não, se esse teto ainda vai ficar funcional. Então assim, lesão traumática é a mesma coisa, tem que prevenir, né? Mas se ocorreu, quanto antes você fazer o tratamento ali, você cuidar, ele pode voltar à normalidade sem problemas. A hemolactia, outro problema que pode ocorrer, é que a presença de sangue, esse sangue mais rosado, avermelhado, isso pode ser sangramento, leite mais rosado, isso pode ser fisiológico no começo da lactação, e as causas são fragilidade capilar, deficiência de vitamina C, traumatismo, hematomas, nessa glândula mamária, rompimento de vasos, pequenos calibres, enfim. O tratamento vai ser de acordo com a causa e o manejo que você vai fazer também, né? Observar se isso não é fisiológico, como a gente falou no pás-parto, que pode acontecer, mas se alguma dessas causas está ocorrendo, a gente tem que tratar em cima dela. Abscessos mamários também podem ocorrer nesses animais, devido a tuberculose bovina, linfadenete caseosa em pequenos ruminantes, devido a um corpo estranho que possa ter causado algum trauma e ficado ali, mastites crônicas também pode-se ter essa abscedação, principalmente nos casos de tuberculose mamária, pessoal, como a gente vê nessa imagem aqui. Então, assim, vai ter a presença de abscesso nubre em decorrência da tuberculose, na caso de mastite crônica, o ubre de consistência vai estar endurecido devido a esses abscessos, né? E na necrópsia o animal vira óbito quando a gente passa a faca percebe-se o ranger da calcificação nos casos de tuberculose. Então, abscessos mamários não são tão comuns assim, mas quando ocorrer, a gente tem que associar a essas causas aqui, né? Verificar os achados, na epidemiologia e tudo, porque se é um caso de tuberculose mamário em um animal pode estar ocorrendo em outros animais também. Então, vale a vigilância epidemiológica, vale a inspeção de todos os animais e exame dos animais para ver se não está ocorrendo essa zoanose no seu rebanho. E falando em zoanose, nós apresentamos aqui as doenças vesiculares. E o exemplo mais comum que acomete as doenças mamárias são a varíola, né? Que causam lesões dolorosas no teto, é contagiosa, né? Também pode causar lesões oral, interdigital, como a gente observa aqui nas imagens, tá certo, né? Causada pela febre afitosa, febre catarral maligna, estomatite vesicular, língua azul, BVD, né? Diarreia vira albovina, enfim, tudo isso aqui pode causar essas estomatites e esses problemas vesiculares aqui, essas lesões que causam muita dor no animal e é contagiosa. Então, muito cuidado com essas zoanoses. Os sinais clínicos que a gente vai observar são a perda do apetite do animal, dificuldade de mastigação, uma salivação intensa, deslocamento de mucosa e dor intensa, tá certo? Então, assim, isso aqui é um problema sério, por isso que tem que ter muito cuidado, tem que estar sempre inspecionando essa glândula mamária, esse ure. E outra zoanose que também temos que ter cuidado, é o equitimo contagioso que acomete os pequenos ruminantes. Então, caprino de ovinos são acometidos, é um pox vírus, causa pequenas produtos bucais e nasais, a amamentação pode ser transmitida ali para os filhotes, e o tratamento é sintomático, algumas soluções antissépticas que você vai fazer ali nos locais das lesões, e a profilaxia é fazer a vacinação dos rebanhos acometidos. Então, tem que ter muito cuidado porque isso também é uma zoanose. Então, a gente tem que cuidar da saúde dos animais e da nossa também. Bom, pessoal, então, falando de mastite e das outras infecções que a gente comete a glândula mamária dos ruminantes, você observa que a prevenção e o controle é sempre o melhor remédio, é sempre melhor e mais barato e causa menos danos ao bem-estar dos animais. Espero ter contribuído com o ensino de vocês, que vocês continuem estudando. Essa é a literatura utilizada para essa aula e recomendada que vocês continuem estudando. Encontro vocês no próximo assunto. Até a próxima aula, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho